Buscando resgatar as tradições juninas, o Shopping Boulevard se vestiu a caráter e está trazendo uma programação para embalar o São João da cidade. Decoração temática, feira popular para visitação e apresentações musicais trazem um ambiente nordestino para o shopping. O Boulevard Shopping convida a todo o público de Campina Grande, bem como os turistas que são presentes na cidade, para prestigiar a programação que nós preparamos para esse São João. Teremos apresentações de trios de forró todos os dias na Praça de Alimentação, de segunda a sexta, a partir das 19h e sábados e domingos a partir do meio-dia. Na Praça de Eventos, nós teremos apresentações de grupos folclóricos e quadrilhas juninas, de 14h a 23h de junho, a partir das 19h. Sintam-se convidados, o Boulevard Shopping está de braços abertos para recebê-los.